Fala galera, beleza? É Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui com vocês pra conferir a mais nova atualização lançada para o Xbox Series S e Series X. Eu não sei se ela foi lançada para o Xbox da antiga geração, então vou conferir com vocês aqui as novidades. Vou fazer o processo desde o começo pra que vocês também aí que tem os novos consoles possam fazer junto comigo, beleza? Primeiramente, vocês vão aqui no menu do Xbox, aperta o botão do meio do controle em configurações. Em configurações, vocês vão em atualizações. Geralmente, quando tem alguma atualização no console, fica desse jeito, atualizar console. Quando não tem, ele informa, não há atualização disponível. Pode demorar muito, pode demorar pouco, depende da velocidade da sua internet, depende também do seu console. Vou deixar fazendo aqui e vou correr o vídeo. Iniciar atualização 712 megas. Importante falar que você tem que fechar os jogos, os grupos, toda a tarefa que você está executando antes de mandar atualizar o console. Estamos de volta aqui no Xbox e eu vou mostrar pra vocês as mudanças significativas. Bom, infelizmente não dá pra fazer o vídeo em 4K, eu não tenho placa de captura pra isso, mas a dashboard finalmente tá em 4K. Eu lembro que muita gente reclamou, ah, por que a dashboard tá em 1080p, se a Playstation 5 tá em 4K. E realmente, uma dashboard em 4K, resolução nativa, dá pra você ler textos melhor, né, principalmente no navegador da Microsoft, ver os itens da loja de uma maneira melhor. Em questão de velocidade, continua a mesma coisa. O Série X e o Série S são bem rápidos, graças aí ao SSD. Vamos lá em configurações pra gente ver as mudanças. Geral, Contra, Sistema, Acessibilidade. Em acessibilidade você vai encontrar uma opção bem legal que é o modo noturno. O modo noturno serve pra quê? Você pode ativar ou você pode programar ele. O modo noturno serve pra aquelas pessoas que têm algum problema, como eu, por exemplo, eu não posso ficar com a minha vista forçando muito tempo, a televisão com muito brilho. E ele aplica uma espécie de filtro azul e você pode configurar aqui esse filtro, tá? Geralmente quem usa óculos já tem esse filtro azul na lente. E você pode configurar da maneira que você quiser. Você pode esmaecer mais a tela, você pode deixar o filtro no máximo e coisas do tipo. Mas pra quem tem vista cansado, algum problema de visão. Pode tirar o HDR ou pode permitir o tema. Você pode mexer por aqui. E aqui é o especial, é a cereja do bolo. Brilho do controle. Eu vou tentar mostrar pra vocês com a webcam como funciona a alteração da bolinha do controle, o botãozinho do controle. Ó, vocês estão vendo aqui o controle na minha frente. E eu vou, ó, desativar todo o brilho. Olha que negócio legal, cara, ó. Ó, né, geralmente a galera gosta de jogar à noite e não gosta da luz do controle na sua cara, ó. Você pode desativar ou regular a iluminação do jeito que você quiser. Ou simplesmente você pode ligar o brilho no modo noturno, né? Você configura na maneira que você achar melhor, com pouca intensidade ou com maior intensidade. Você pode personalizar o brilho do controle. Essa é uma opção muito pedida, até porque isso daqui também gasta pilha, né? Gasta bateria. Você pode também deixar programado o tema escuro ou claro do seu console. Por exemplo, de dia eu uso o tema claro, né? Tem até aqui programado, ó. Usar horários do nascer do sol e do pôr do sol. O tema claro começa às oito, o tema claro termina às oito horas. Aí vem pro tema escuro durante a noite e madrugada. E o tema claro começa às oito da manhã. Se você não tem essa frescura, você não gosta do tema claro, só usa o tema escuro, não precisa mexer. E aqui, ó, você pode abaixar a luz do power do console ou desligar ela completamente. Isso é ótimo pra quem vê filme à noite ou quer jogar sem a luz do console na sua cara. Desliga ou abaixa a tonalidade dela. Legal, né? De resto, galera, velocidade, acesso aos jogos, acesso à memória SSD, enfim. Toda usabilidade continua a mesma coisa. Foi mais uma atualização de acessibilidade que muita gente pediu e a Microsoft trouxe. Belezinha? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo na medida do possível. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.